Vou te cobrar o deslocamento não Qual que é o pix? 6415 Valeu viu dona, só agradece Vou mostrar pra vocês o que é esse negócio de ficar de boa curtindo o meu rolê É isso daqui Caralho, por que a minha live tá bugada assim? Olha, tudo torto, pera aí que nós já organizamos aqui O que é Modern Produções Esse quero ficar de boa curtindo o meu rolê é isso aqui É disso daqui É do Amarzinho que fazia a live comigo, lembra gente? Que faz música comigo É isso daqui, vou mostrar pra vocês Eu deslizei e caí de nariz no pau É disso daqui Tá me tirando mano? Tá me tirando mano? Tá me tirando, você tá me tirando, você tá marrindo de mim, tô drogado? Cadê isso daqui ó Não Não cara, você tá da hora, você tá beijão Eu tô de boa aqui curtindo o meu rolê Tô de boa aqui curtindo o meu rolê aqui Vamos pro rolê caralho Vamos pro rolê pô Vem gata Nossa que gatinha hein meu Tá curtindo a receita Nossa que gatinha meu Fala pra gíria de São Paulo É isso daqui pô Entendeu? Ei Gabriel, saudade do Gabriel Vagabundo sumiu do mapa Caralho, por que que tá com essa luz aqui que eu não tô entendendo? Ah, é só puxar né? Verdade É só fazer isso aqui ó Sumiu? Sumiu Ai ai Gente, eu vou ter que passar o bot no chat aí Porque eu vou ficar botando esse trem de rolê aí, tá foda hein? Calma aí, deixa eu achar o Nightbot aqui Vou só ligar ele aqui que vai dar um trato Pera aí ó Fiquem olhando Fiquem olhando 3, 2, 1 Pronto Fiquem vendo que chat lindo agora ó Ó Ó Ó Ó Olha aí o chat banindo Eita porra Toma Olha aí, olha aí rapaz Olha o chat banindo, olha o chat banindo Eita lasqueira Vamos lá gente, vamos pra live Cara Tô meio perdido aqui no RP Pra ser bem sincero com vocês Vamos tirar o... Taxa do veículo atrasada Efetue o pagamento do quê? Pera aí, como é que é o negócio? Taxa do veículo atrasada Efetue o pagamento através do seu tablet Eu não tenho tablet Eu não tenho tablet Eu não tenho tablet Olha os imbecils, tudo morto ó Ah, vamos rir da cara deles Vamos rir da cara deles Vamos rir da cara deles As taxa do veículo tudo atrasado gente Caralho Vai roubar minha moto não filha da puta Ai filho, sai daqui Você quer brincar comigo cara? Eu vou me manifestar então maluco Você quer vir na trocação então Parou, 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 parou Então rala, rala pra ter roubado Vou ralar, vou ralar, peguei errado Peguei errado, peguei errado Trouxa O áudio tá muito alto aí né pô Nossa, até o jogo tá tudo bugado velho Pera aí Calma aí velho Tá tudo desconfigurado aqui gente Faz quatro dias sei lá Quatro dias não, dois dias sei lá Aí não dá Ai nem precisei velho Tô com uma motona Braba Motona top Deixa eu ir lá na minha casa Gente, tô com umas tramas boas pra hoje hein Com os planos dos bão aqui viu Tô com os planos dos bão aqui Fazer umas zoeiras pesadas Ô turma, preciso mostrar pra vocês um negócio velho De amanhã gente Um negócio que eu fiz aqui Zoando novato E eu fiz os caras passarem a maior humilhação da vida Calma aí gente, já já eu atento no RP Deixa eu só resolver isso daqui Ó Ai velho bugou Ô carai, peraí jubileu Fala jubileu Fala cara Deve ser algo em meio urgente né, vamos ver Mataram o poderoso Paulinho Mataram o poderoso Paulinho Como é que é? Mataram o poderoso cara Mas mataram, mataram pra sempre? Hã? Matou pra sempre? Pra sempre, é cara Adivinha quem que foi? O coronel doido O poderoso Caxiga? É o poderoso Bagual rapaz Mas matou pra sempre da cidade? Não cara, tipo assim é, não sei Tá tendo enterro? Tá tendo aqui cara Qual que é o nome do coronel? Qual que é o nome do coronel? Oi? O nome do coronel, qual que é? É aquele, é o detetive, aquele lá que tava em cima do senhor lá, sabe? De você lá? Vorta, tem ninguém em cima de mim não cara Ah, você entendeu o que eu quis dizer né homem? Hum... Vai tá aí na procura aí Já, já eu quero saber melhor disso daí Deixa eu só me reconstruir aqui Que eu tô meio parado faz 3 dias Tá, eu fiz umas várias ligações aí Tu não atendia cara Tá doido mano Tá, a nossa meta é derrubar a polícia hoje Só de raiva, mostrar com o que que tá mexendo Não vai matar a polícia, vai bolar um negócio massa Beleza, já vou avisar pro zóio aqui Mas tá coitado velho Poderoso perdeu o personagem gente, aí fudeu hein Deixa eu trocar minha rosta aqui Não vai te vingar Poderoso, aguenta aí cara Não vai te vingar Só aqui que tá travando, tá travando gente? Obrigado viu, fala tu Paulinho pelo Prime, Igor Portela, obrigado Cart Pimpa, obrigado pelo sub também Tamo junto gente Vamos botar uma roupa aqui e entrar na nossa zoeira né gente Por enquanto, não estou nada imersivo ainda Até perdi o que eu ia mostrar pra vocês, verdade ó Olha isso aqui Deixa eu achar né Foi a coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida Ó, vou dar um spoilerzinho que o vídeo é gigante tá Ó, tava nessa favela aqui ó, subi nessa favela Aí uns molequinhos perguntou assim Esse morro é teu? Aí eu falei, é, eu sou o chefão do morro né Os molequinhos novatos Os molequinhos novatos né Aí velho, falou, você tá recrutando? Falei, tô Estamos em três Falei, não, só tem duas vagas Aí veio os três né Falei, então é o seguinte Só dois dos três vai entrar na minha favela né Isso vocês vai ver lá no vídeo Isso vocês vai ver lá no vídeo Aí velho Eu passei prova pros caras Eu passei cada prova ridícula Pros caras, que vocês não tem ideia velho Olha as provas que eu passei Olha isso Olha a prova, olha a prova Aí, falei, vamos falar mais... Gente, vocês tem que ver o que que eu fiz com os moleques velho Que maldade Olha aqui Concurso de se arrastar Tá travando gente? Galera, tá tudo falando que tá travando Aí eu fiz os caras se arrastar velho Olha que maldade É, isso aqui tá ridículo Depois vocês vai ver lá É o vídeo de amanhã Muito bom, muito bom Tá travando nada não gente Vocês tá... Vocês tá ficando malucos Tão ficando doidos Tão ficando birutinhas Que roupa será que eu jogo aqui, gente? Só pra não começar o dia Vamos colocar uma jaquetona de couro braba, né? Colocar uma roupa mais... Mas mamãe, cheguei assim Chegar e falar Tô aqui no local Cheguei Mamãe Hoje eu quero fazer o Paulo Psicopata Hoje o Paulo Psicopata tá na área Vou chegar com tudo Vou chegar com tudo Vocês aguentam que vocês vão ver Ó gente, estranhamente Depois que a minha live bateu 150k ao vivo O meu número de haters dobrou Estranhamente isso, né? Caramba gente Dobrou do nada A galera fica... A galera fica... A galera fica pilhada, né? Fica braba A turma fica braba Essa moto tá parada aqui Galera se incomoda pra porra Vamos lá gente De fãs também? Sim, de fãs subiu demais Normal, né gente? Normal Eu tô tomando... Eu tô tomando muito hate da galera do Mukalol Não sei porquê A galera acha que é por causa do PD, sabe? Caralho, mas tá vindo um hate pesado Aí tá uma treta lá no Twitter Lá com os meus inscritos Com os inscritos dele Eu só tô me observando, mano É um entretenimento puro, gente Estoura pipoca e assiste Nossa, esqueci de pegar a arma, velho Vamos pegar a arma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar umas armas aqui, né? Vou pegar minhas armas Fala, Tarzan Mataram Oi Vai ligar com o chorinho Mataram o bagual, cara Fala sério Mataram o bagual, cara Mas vai ficar fazendo chorinho, cara Vamos na cobrança Cara, o coronel matou o bagual, cara O coronel acho que tava sentindo Qual o coronel quer? Qual o coronel quer? Cara, pior que eu não sei O Tim Mike sabe Eu vou perguntar aqui pra ele Eu te falo Tá Malaca, peraí Fechou Cadê a arma, velho? Cadê a arma? Onde fica a arma aqui? Tô sem arma no negócio Ah, vou andar de 12 hoje Foda-se Essa aqui é o bicho A 12 é o bicho, né, gente? Ó Eu botei um mod de som, gente Olha isso Você é louco Muito alto, filho Muito alto Tá maluco Fica até gostoso de ouvir Que tamanho de prechecada Tau na cara Segura Receba Pô Mas essa favela aqui Tem ladrão aí, velho Você é louco Olha aqui Você rela a tua moto Aqui os caras roubam Que isso? A moto aqui Oxi Normal 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 Opa Vamos lá Mais um dia normal no GTA, né? Caramba Eu fico uns dias sem entrar em cidade Que a gente faz RP, né? Até estranha, velho Ô, gente, se eu tirar uma dúvida com vocês aqui Eu tenho umas ideias na cabeça E tem aquele anti... Não anti-RP Mas aquele RP mais foda-se Sem sentido algum Qual que nós encaixa aqui primeiro? Um trem mais bem bolado ou um trem foda-se? O foda-se já chega assim, ó Toma Esse é o foda-se Assim, ó Assim que é o foda-se Vou largar uma toca aqui Vamos lá, vamos lá Ó Uhum Ei, Charol Cê tá ficando louco? Tá dodó, cuzão? Por quê? Ô, cuzão, tu passou ali e arrebentou, fi? Uh, cara, perdão Minha mente tá meio ruim Eu preciso até tomar um chá Pra mim não apareceu não, desculpa Tranquilo, só porque você é o PAAAAAULO É nóis, cara, eu não vi Tá brincando, tá brincando Não, eu tô com a mente ruim aqui, cara Demorou Tá? Eu não vi Desculpa Opa, doutor Aquele tratamento vai... Cê vai inserir aquele analgésico na minha boca ou não vai essa noite? Que saudade de você, cara Fiquei um fim de semana bebendo cachaça Que saudade de você Indo cachaça com teu pai, aquele alcoólatra Vou te falar, viu Daqui a um mês teu pai morre de cirrose, viu Teu pai tá numa ingerição de álcool Algum problema, seu policial? Sim, querido, tá tudo bem com a sua visão? Tipo, sua vista? Não, não tá muito boa não, pra falar a verdade O que você tem nos olhos aí? Os doutores podem te ajudar Porque você saiu atropelando todo mundo lá na frente do hospital Tá louca, doutor? Eu só vim aqui atrás Você passou ali pela gente agora, meu querido Você me atropelou, no caso Eu tô com a visão ruim, você tá piscando pra mim, pra falar a verdade Piscando como, não? Sou vagalucos O do amigo aqui tá... Caramba, doutora, tá cheio da piadinha, tá querendo me tirar, doutora? Eu tava ali na venda agora Eu tava vindo aqui no hospital pra ficar me afrontando É que você me atropelou, entendeu? Eu, quando eu tô em perigo, eu já não aciono polícia mesmo Que eu sei que a polícia é uma merda Já não aciono polícia, então O mínimo de contato que eu tiver com polícia é perfeito pra mim É que você me atropelou ali na frente, entendeu? Eu só ainda vejo polícia de vez em quando Ainda com a minha mãe Que ainda mora com a minha mãe Minha mãe tá... Tô cuidando dela A minha mãe ainda chama a polícia quando tem medo das coisas Mas eu falo pra ela que polícia pra mim Polícia merece o caixão E é direito de expressão, viu? É direito de expressão que eu tô falando Não tô falando Não tô desrespeitando você não Porque você pode desejar mal pra mim também Mas não atropelei ninguém Cuidado com essa falsa acusação Eu tava com a mente ruim Eu não vi nada Sim, por isso que eu te perguntei Se você tava polícia, entendeu? Antes de falar qualquer coisa Ah, então eu tava, sim Entendeu? Sim Então, André, eu só te expliquei que você acabou atropelando um monte de gente Então eu falei tudo Falei esse monte de coisa desnecessariamente, né? Sim, sim Ah, desculpa, então Me desculpa Me desculpa É, achei que tava me acusando É, achei que tava me acusando Eu não vi Eu juro que eu não vi Tá? Tá tudo bem, tudo bem Se a polícia, é pior que eu tava vindo ali na direção da represa Eu juro que ela é a alma do meu padrinho Sabe o quê? Entendeu? Eu tava vindo ali na direção da represa E pra mim também eu acabei batendo Porque eu não tava realmente muito boa, sabe? Entendi, entendi Então eu acho que eu entendo o caso dele Isso Eu só vim… Tá tudo bem não, só vim falar Porque às vezes se tá com alguma coisa no olho, já tá aqui, né? Daí já faz alguma coisa Ah não, é o olho, é o olho Eu juro pela alma do meu padrinho que eu não fiz nada Entendi, tudo bem Beleza? Obrigada, viu? Obrigada, doutora É Paulo, pode botar lá Tá Paulo O Paulo O negócio da polícia, hein? Obrigada, Paulo, valeu Já que eu tô sendo procurado, você bota lá, Paulo Tá lá, Paulo Eu juro pela alma do meu padrinho, cara Que isso? Meu padrinho é um desgraçado Pegou a minha ex Eu quero que ele morra, né? Polícia Que morra padrinho, morra polícia Tem mais um cara aqui Morra a puta que é o pariu Ô Paulo Ah Você tá deitado em cima de mim, irmão Não, tem ninguém aqui não Tem um rapaz aí Tem sim Tem eu Ai que cacete, hein? Mas você que conduziu ele aqui? Eu também tô aqui Ó Eu não tô te vendo, não Ai, moço Mas eu tô, mas eu tô Eu percebi que tem só por causa dessa tua voz aí, irritante Eita aí, rapaz É dois bocorras, aqui também tem gente? Aí não Cara, meu olho agora ficou um olho aqui agora Tem pelo menos um Ah Pra mim não tem ninguém não Não, o olho ficou no meio da minha cara aqui, cara Que isso? É louco, cara? Vê se melhorou Não Me dá um tratamento assim mesmo, cara Vou sentar Senta ali Aí ó Pronto Pode Pode jogar o tratamento aí Pode jogar Pode jogar o analgésico dentro da minha boca Vou jogar Vou jogar bem nessa boca Isso, joga na linguinha de Tandela A linguinha de cobra Você curte uma snake, cara? Toque os snakes? Eu não curto muito, não Não? Você lembra do joguinho da cobrinha da Nokia? Já joguei Já joguei, já joguei Cepedinha pra cobra sempre? Não Cepedinha eu ganhava, cara É que todo mundo perde naquele jogo que não tem fim, né? Rapaz, eu só perdia, viu? Apesar que tem fim sim, né, cara? Tem, claro que tem Mas, Sr. Paulo, qual que é a sua idade? É 24 Rapaz, nessa idade aí Eu sei que tem um pessoal que tá tendo que fazer exame de próstata, viu? É? É É Chama o teu pai, o teu esposa Não, meu pai chamou daquela alcoólatra É, o alcoólatra com próstata É Ele tá, ele falou que Você tá precisando... Cara, não, cara, fala a verdade Para de ficar cuidando da vida dos outros E dar atenção pro seu pai Aquele pinguço Maldito Pra ele parar de ficar bebendo e batendo nos outros lá na praça lá Que eu... Eu avistei tudo e eu tive uma experiência inagualável Tá? Mas assim, faz muito tempo que eu não vejo ele Engraçado O problema é dele O gato tá revoltado Hoje eu tô com o Paulo psicopata mesmo É o Paulo revoltado Numa confusão com ele e... Eu não sou muito responsável não, viu, chefe? Seu médico O negócio é o seguinte, cara O que é do teu pai é teu Se você é meu Eu já tô louco pra dar uma moca no meio da bença do teu pai Pra eu te dar um cassete É meio período, viu? É meio período de tempo, viu? Rapaz, falar pra você que aqui dentro É... É meu território, viu? Ah, é? A senhora fique... A senhora fique na sua, tá bom? Ah, cara Porque aqui dentro Quem manda sou eu Você não manda de bosta nenhuma Eu te arregaço aqui, cara Vai, me dá um murro que você vai sentir Vamos ver então, senhor Paulo Pera aí então Vamos ver se é isso tudo então mesmo É, tá com chavinha inglesa E agora? Hã? Pede desculpa Pede desculpa Senhor Paulo Pede desculpa Falava pro senhor aí É Eu tava só fazendo uma brincadeira, cara É? É só brincadeira Eu jamais seria capaz Toma, rapaz Desculpa, tá meio uma brincadeira, rapaz Socorro Fica um guritinho Eu vou te desalgemar aqui Mas senhoriette, meu cavalo Toma cuidado, viu? Sem vergonha Ó, ó Ó Ó